De volta às 6 horas e 46 minutos, agora a gente tem Café com Notícias. E olha, a gente já recebe aqui nos nossos estúdios o Igor Zane, que é juiz do trabalho, falando de um trabalho maravilhoso aí em relação ao combate à exploração infantil, tanto sexual quanto trabalho também em relação às crianças, que hoje a gente vê muito, né? Por exemplo, a gente anda nas ruas de Manaus, a gente vê as crianças nos semáforos. Como é que está sendo feito esse trabalho hoje aqui na cidade? Bom dia, Juliano. Bom dia, Mariana. Bom dia, doutor. O tribunal tem um foco específico em relação à política pública, em relação ao trabalho infantil. Nós estamos hoje com uma realidade de Manaus totalmente diferente. Se você olhar de uns meses para cá, começaram a aparecer crianças em sinais, voltaram a aparecer. Nós temos crianças trabalhando, reparando carro, crianças em restaurantes, crianças, além dos semáforos, temos crianças em lixões, crianças no porto de Manaus. Limpando o vidro também do carro, né? Limpando o vidro, né? Então, realmente, a sociedade em Manaus e no Brasil todo, nós abrimos os olhos em relação à necessidade de conversar sobre o tema, né? Agora, olha só, eu quero aproveitar para convidar você para tomar esse maravilhoso café. Não é sonográfico, tá? Pode ficar à vontade. A gente fez ele acordar cedo, não puxa nada tomar um café com a gente, né? É, exatamente. Para ficar reforçado, para aguentar a entrevista até o final. Oferecimento aí do Morada Café, você está acompanhando aí nas imagens. Olha só, você pode pedir através do iFood também. O Morada Café fica na Via Láctea, ali no bairro Adrianópolis. Passa lá, você pode conhecer lá outras delícias lá. O Morada Café já sabe, Mariana, o que é que eu gosto. Eles mandam aqui o meu bolinho, o bolinho de milho, que para mim é o melhor. Eles já estão aprendendo também os meus gostos. Eu acho que o entrevistado vai gostar também, viu, Ju? Fique à vontade, pode ficar à vontade. Obrigado. E aí, já aproveitando esse momento, aí o Mariana, a gente estava conversando ainda há pouco, né? Exatamente sobre esse aumento, na verdade, de crianças que estão sendo abusadas, tanto para o trabalho infantil, né? Mas olha só, a gente tem um VT para mostrar antes, né? Sim, Juliano, em pleno século XXI, o trabalho infantil ainda atinge mais de 2 milhões de crianças, né? E também adolescentes em todo o Brasil, viu? Brincar e estudar. Estas deveriam ser as únicas preocupações de uma criança. Mas, infelizmente, segundo dados do IBGE, mais de 2 milhões de crianças e adolescentes trabalham em diferentes segmentos no Brasil. A gente ainda tem os entendimentos de que o trabalho dignifica as pessoas e que, portanto, você tem que trabalhar desde cedo para você ser uma pessoa de bem, quando, na verdade, as crianças que trabalham desde cedo, elas têm mais dificuldade de aprendizado na escola, elas têm mais problemas de saúde e isso faz com que elas continuem tendo trabalhos na vida adulta que não garantam o seu sustento, ou seja, trabalhos menos remunerados. No Amazonas, mais de 60 mil crianças entre 5 e 17 anos já trabalham. Os segmentos que mais exploram esse trabalho infantil são a agricultura, o comércio e o doméstico. O que é muito comum e que a gente tem que desmistificar é o trabalho doméstico, que é muito cultural na nossa região. Ah, uma família vai no município, ah, vou pegar aquela criança para me ajudar aqui, né? A gente sabe o que é cultural, vou trazer uma criança do interior para me ajudar aqui na cidade. Isso é trabalho infantil, isso é trabalho doméstico. É caracterizado o trabalho infantil quando feito por crianças e adolescentes menores de 16 anos e permitido a partir dos 14 quando realizado em condições de aprendiz, de forma legalizada. A prática pode ser denunciada através do Disque 100 ou pelo 0800-092-1407. E olha, essa é uma realidade, a gente estava conversando aqui com o doutor, de trazer às vezes meninas mais novas do interior, às vezes da própria família, para trabalhar na casa e às vezes nem recebe dinheiro só por troca de roupa, né, Marina? Por alguma outra coisa. Aplicado. E são extremamente exploradas, né, muitas vezes, né, doutor? Como é que está essa situação hoje aqui no estado do Amazonas? Isso é muito cultural, né? Assim, aqui no Amazonas é que todo mundo conhece alguém, um terceiro parente que veio do interior para trabalhar em troca de só ter alimentação e estudar, né? Na verdade, aquilo não é família, aquilo é trabalho, né? É uma exploração de alguém que vai ter uma infância limitada, vai ter uma vida adulta limitada, vai ser limitado no futuro em relação à realização, né, de vida, de novos projetos, de novos trabalhos. Tudo isso é limitado por uma infância que foi reprimida, né? Deixa de ser criança ali naquele momento, né? É, você para de estudar, assim, ao certo, né, você para de sonhar, né, que esse é o foco da nossa campanha, né, que a criança, a idade e a pequena, você para sonhar, né, é para brincar, é para viver plenamente, para poder você ser um adulto pleno também, né? O Disque 100, ele funciona? Ele tem dado certo no Brasil? Tem, a questão é ele ser usado, né, as pessoas hoje acreditam que não dá, não resolve, que isso não tem efetividade, né? Mas se você ligar, denunciar, o encaminhamento é em 24 horas. Você tem um encaminhamento para um órgão de proteção e defesa da criança, para um órgão que, um conselho tutelar. Então, tudo isso é feito através do Disque 100 mesmo. Que bom. Há algum tipo de trabalho com essas crianças que estão nas ruas, nos semáforos? Há um tempo atrás eu fiz alguns materiais aqui para a TV falando sobre essa situação e descobri, conversando com eles, que normalmente são as famílias, né? Os pais que mandam e eles não podem, ah, tia, eu não posso voltar para casa sem dinheiro, senão eu vou apanhar, né? Há um trabalho não só com essas crianças, mas com esses pais, com essas famílias aqui? Sim, sim. Isso é muito peculiar porque, assim, os pais sabem que levando a criança, a arrecadação do dia é muito maior. Então, assim, a casa... Porque sensibiliza, né? Sensibiliza. É o que acontece com as venezuelanas, né? Que normalmente são com bebezinhos, que colam num sol quente. E tem casa até de empréstimo de criança entre eles, para poder facilitar essa sensibilização, né? Então, assim, elas são utilizadas mesmo para isso, para o marketing dessa arrecadação. Tanto que eu já vi crianças, por exemplo, pedir dinheiro, e às vezes tem um adulto ali longe, né? Só administrando, né? Sim, sim, né? É um aliciamento, na verdade, né? Para você ficar no sinal, trabalhar no sinal. Eles são utilizados como manobra para sensibilizar, né? Para bater no carro, dinheiro mais fácil, para fazer um malabares, que é muito comum hoje, né? Eles trabalham com faca, né? Com fogo também. Então, isso é assim, tem sido visto, tem sido combatido, fiscalizado, né? O Ministério Público do Trabalho, a Secretaria Regional do Trabalho também, a CRT, também vão aos sinais, há um fórum específico em Manaus que trata disso. Eles vão aos sinais, conversam, fazem a parte de conscientização, né? Para depois retirá-las e encaminhar as famílias também, porque não adianta só você tratar o trabalho infantil, né? É um contexto ali de familiar que não pode ser ignorado, né? Você tira a criança do sinal, mas e aí? O que ela vai fazer? Como é que a família vai se sustentar? Qual é a contrapartida, né? Qual é a contrapartida? Então, hoje você tem que ter toda uma rede de proteção que vise a criança, a família, a relocação dela para um trabalho, para aprendizagem também, que é um canal de solução, né? Esse trabalho infantil. Então, assim, é um contexto complexo, né? Vou só dar um golezinho no café aí, a gente vai assistir agora mais um VT, porque a exploração sexual também é considerada hoje um trabalho infantil. O número de abusos sexuais contra crianças e adolescentes tem crescido bastante aqui em Manaus nos últimos anos. Olha só, nos primeiros três meses de 2019, 31 pessoas já foram presas em flagrante por ter cometido esse crime. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente registrou 902 casos de violência sexual em 2017. De abril de 2018 a março deste ano, a DEPCA prendeu em flagrante 107 pessoas suspeitas de cometer crimes contra os pequenos, a maioria violência física e sexual. E você acompanhou alguns desses casos através do jornalismo da TV em Tempo. O homem é suspeito de estuprar uma criança de 11 anos de idade na Zona Norte. Ela estava sendo agenciada pela irmã mais velha e, segundo informações ainda da criança, por apenas 20 reais. Segundo a polícia, o suspeito perseguia a adolescente e ainda chegou a agredi-la por ciúmes. A garota foi puxada pelo taxista enquanto estava passando na rua. Ele parou o carro próximo a ela e a colocou dentro do veículo. Foi lá que aconteceu o ato libidinoso. São muitas as situações, mas todas elas chocam. Ninguém consegue imaginar um parquinho como este aqui sem a alegria e agitação das crianças. Sem a presença delas, o lugar fica assim, vazio, silencioso. E assim também muitas crianças acabam silenciando quando passam por traumas na infância. Muitas são abusadas sexualmente e, na maioria dos casos, o abusador está próximo à criança. Só este ano, aqui em Manaus, nos três primeiros meses do ano, 31 pessoas foram presas em flagrante, acusadas de abusar sexualmente de crianças e adolescentes. Tinham mulheres no meio que se aproveitavam para tirar vantagem financeira. Alguns traumas acabam perdurando para o resto da vida. No período de um ano, quase 500 inquéritos foram encaminhados à justiça. Alguns dos abusadores utilizaram as redes sociais para chamar a atenção dos menores. Seduzidos, eles acabaram sendo enganados e abusados. Outros casos estão sendo investigados e os índices só aumentam. E olha, nós estamos aí na Semana de Combate à Exploração Sexual e Infantil. Dia 12 agora é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. E tem uma campanha especial aqui em Manaus envolvendo esse assunto, né? Nós temos dois eventos, né? Um evento hoje, um fundo virtual em relação à Casa Mamãe Margarida, né? Para uma recadação de fundos. Que é uma casa que trabalha há mais de 30 anos com a temática de crianças vítimas de violência sexual, né? E precisando de ajuda em relação à proteína, né? A arrecadação e mantimento sempre vem. Mas a proteína, né? Para a criança é o que falta. Então, o tribunal criou uma vaquinha virtual, né? Com acesso no próprio site que visa essa arrecadação mais fácil, né? E vai para ser direcionado a eles, né? É esse trabalho aqui que está a gente chamando na arte? Foi a campanha Faça Bonito, nós aderimos isso em todo o Brasil, né? Uma campanha voltada à exploração sexual, contra a exploração sexual. Nós temos essa campanha de arrecadação no site, através de uma vaquinha virtual, gerida pela própria instituição, né? Pela Mamãe Margarida. E a arrecadação está acontecendo até dia 17, agora é 14 de junho, desculpa. As pessoas de casa podem ajudar, doutor? Quem está assistindo a gente agora, como é que faz para ajudar? Porque a Mamãe Margarida faz um trabalho belíssimo com essas meninas, né? São muitos ajudados, são quase 200, mais de 200 crianças ajudadas, né? Diariamente. Nós temos aí, vinculado ao site do tribunal, a vaquinha eletrônica, né? Que é uma arrecadação totalmente virtual, cartão de crédito ou débito. Qual é o endereço do site, doutor? Nosso tribunal é www.trt11.jus.br. www.trt11.jus.br Gente, é só entrar aí nesse site para ajudar aí esse trabalho belíssimo que a Mamãe Margarida faz, recrutando essas crianças, muitas meninas grávidas na adolescência, né? A gente tem acompanhado esse trabalho também, né? Um belíssimo trabalho. Olha só, dia 12 agora também vai ter uma ação. Como é que vai ser isso, doutor? Nós temos um ato público em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. A temática desse ano, de todos os órgãos de proteção, é falar sobre exploração sexual para fins comerciais, né? Que é essa questão da exploração sexual que é, que é essente para crianças e adolescentes. E esse ano nós convidamos advogados, nossos juízes, servidores, representantes da sociedade civil, representantes dos órgãos de proteção, para discutir, conversar um pouco sobre o tema no próprio Fórum Trabalhista, né? Aproximar o Tribunal da Sociedade em relação a essa temática, né? Conversar sobre, mostrar os nossos números, como tem acontecido aqui em Manaus, aqui no Amazonas, em relação a Amazonas e Roraima também, que o Tribunal tem jurisdição sobre lá. Então nós estamos reunindo todos no dia 12, às 11 horas, lá no Fórum Trabalhista, no hall de entrada do fórum mesmo, que é para chamar a população. Vamos conversar sobre, vai ter apresentações musicais, vamos ter uma conversa com quem trabalha diretamente com a temática, vamos ter nossos colegas magistrados falando sobre o tema, vamos ter advogados participando, vai ser bem bacana. Que bom. Que legal. Ó, doutor, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Café com Notícias, mas o senhor fica aqui um pouquinho com a gente, porque agora é a hora do nosso sorteio. Tem coisa boa para quem está acompanhando aí. Quer ir ao show do Ferrugem? Quer, Juliano? Eu queria ir, né? Mas eu não posso participar dessa promoção. Olha aqui, gente, eu estou com dois ingressos nas mãos. Eu e Juliano, a gente não vai se envolvendo nisso não. Doutor, fale um número aí de 1 a 30. 27. 27? Bora ver quem vai levar, bora ver, bora ver. Ellen? Kellen? Final do telefone qual é? Olha a Kellen. Então você, Kellen, que participou aí, ganhou. Aí os dois sorteios. Aê, parabéns. Tem vídeo? Tem vídeo dela? Tem vídeo? Bota aí o vídeo da Kellen, que a Kellen está animada agora, hein? Pra quem sabe amar, jamais confunda amor com se acostumar. Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo, pra que nosso sentimento possa renovar. Que legal, né? Boa! Reventou aí no vídeo, né, Ju? Gostou aí, doutor? Final do telefone 2681, é isso, né? 2681. A produção já está entrando em contato com você. E não é a mesma música que você cantou, não, né? Não, eu cantei a música da Atrasadinha, mas estava linda. E olha, a gente não esquece aí o show do Maninho, que é hoje, às 7 horas, lá na Arena Amadeu Teixeira e o Marina Rocha, junto com todo o elenco da TV em Tempo. E a gente tem foto pra mostrar aí de quem estava acordado desde 6 horas da manhã, acompanhando aí o 6 Horas Notícias. Vamos colocar aí na tela do 6 Horas. Olha que legal, o pessoal acompanhando a gente, o pessoal acordando cedinho nessa sexta-feira pra tomar esse café gostoso com a gente aqui no 6 Horas Notícias. Muito obrigada pela sua companhia. Já com foto com a gente aí, hein, Ju? É isso aí, olha. A gente vai se despedindo aqui, né? A gente aproveita pra se despedir, agradecer a presença do doutor Igor Zane, parabéns pelo trabalho. E a gente se encontra hoje à noite, às 7 horas. Um bom dia pra vocês. A gente te espera na Arena Amadeu Teixeira, hoje às 7 da noite, gente. Até lá. Obrigada, bom fim de semana.